No Rio de Janeiro, onze horas, vinte e cinco minutos. Está entrando no ar, grande jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade. Apresentação, Cláudio Soares e Vânia Barbosa. Olá, hoje é terça-feira, vinte e seis de fevereiro de dois mil e dezenove. E hoje é o dia do comediante. E neste mesmo dia, em mil novecentos e quarenta e quatro, há setenta e cinco anos, nascia a cantora brasileira Maria Creuza. E estes são os destaques desta terça-feira. Liberação de veículos vai poder ser feita com emissão de documentos online no Rio de Janeiro. Prefeito do Rio, Marcelo Crevella, acusa operadores do BRT de retirar ônibus para compensar perda dos cem mil passageiros. Justiça derruba a suspensão do pagamento de auxílio mudança para deputados. Prazo de entrega de comprovante de rendimentos do imposto de renda termina nesta semana. Ministro das Relações Exteriores do Irã renuncia ao cargo. Nova Constituição de Cuba é aprovada em plebiscito. Grande Jornal Rio Notícias. A Secretaria Estadual de Educação disponibilizou uma lista das escolas na capital do Rio que tem vagas. Os alunos interessados podem ir às unidades de ensino com oportunidades disponíveis e confirmar as matrículas até a próxima quarta-feira. A Secretaria também disponibilizou polos de atendimento para esclarecimento de dúvidas e auxiliar no processo de busca por vagas e confirmação de matrículas. Um deles é a Diretoria Regional Metropolitana Terceira, que fica na rua Henrique Scheid, número 440, no Engenho de Dentro. Para consultar a lista completa das escolas, acesse o site www.rj.gov.br. A Secretaria Estadual de Educação disponibilizou uma lista das escolas na capital do Rio que tem vagas e os alunos interessados podem ir às unidades de ensino com oportunidades disponíveis e confirmar a matrícula até a próxima quarta-feira. A Secretaria também disponibilizou polos de atendimento para esclarecimento de dúvidas e auxiliar no processo de busca por vagas e confirmação de matrículas. Um deles é a Diretoria Regional Metropolitana Terceira, que fica na rua Henrique Scheid, número 440, no Engenho de Dentro. E para consultar a lista completa das escolas, acesse o site, anote aí www.rj.gov.br. O Departamento de Estradas de Rodagem do Rio de Janeiro vai iniciar nesta quinta-feira as ações de carnaval para flagar os motoristas que costumam andar em alta velocidade, flagrar. Os radares móveis vão estar nas rodovias RJ 124, 140 e 106, nos municípios de Rio Bonito, São Pedro da Aldeia e Guaba e Araruama. As equipes de fiscalização vão ficar em trechos com alto índice de acidentes, como nos acessos às entradas nas cidades da região dos lagos. A operação vai acontecer nesta quinta-feira até quarta-feira de cinzas, dia 6 de março, sempre das 8 da manhã até as 5 da tarde. Um estudo realizado pelo governo federal no ano passado mostrou que mais de 50% dos acidentes em vias federais são causados por falhas humanas. O motorista vai poder liberar o veículo apreendido ao levar o documento expedido online diretamente no depósito onde o automóvel estiver. E de acordo com o DETRO, o objetivo da mudança é agilizar o processo de liberação. A partir de agora, depois de emitir boleto online no site do órgão e quitar as multas, taxas de reboque diárias do depósito, o motorista vai poder imprimir o documento para ser levado ao depósito. Antes, era necessário que o proprietário fosse à sede da autarquia para pegar o ofício de liberação, exigido para a retirada do automóvel. E para a emissão do nada, consta pelo site, é necessário o preenchimento dos campos obrigatórios com informações da placa, o chassi e o código de segurança. O estacionamento da Lagoa Rodrigo de Freitas é objeto de uma ação civil pública protocolada na última semana. De acordo com o Ministério Público Estadual, após a empresa Tecnoparque Soluções assumir o local, o preço do serviço subiu de R$ 2,00 por dia para R$ 6,00 a R$ 10,00 por hora. A mudança de preço se deu a partir do dia 18 de dezembro de 2017. Na ação, o Ministério Público do Rio pede que a Justiça determine a volta dos preços aos valores anteriores em até 48 horas e condene a Prefeitura e a empresa Tecnoparque a indenizar danos materiais e morais dos consumidores em pelo menos R$ 1 milhão. O dinheiro seria revertido ao fundo de reconstituição dos bens lesados. E o prefeito Marcelo Crivella afirmou que estão faltando 100 ônibus no sistema BRT. O prefeito disse que pode estar havendo uma retirada dos veículos para compensar a queda de 100 mil passageiros no sistema. Já os empresários que operam no Rio informaram que 88 desses 100 ônibus pertencem às empresas que operavam no sistema BRT e faliram. Esses coletivos estão indisponíveis porque eles integram o patrimônio dessas firmas e podem ser vendidos para cobrir dívidas. Marcelo Crivella confirmou o remanejamento de 10 ônibus do BRT Transolímpico para o Transoeste nesta segunda-feira. Metade deles foi devolvida após a reclamação dos passageiros. E os passageiros relataram também que enfrentaram intervalos longos e coletivos bem cheios. No Rio de Janeiro, 11 horas 31 minutos. Cultura e Lazer Olá Jade Marinho, quais são as novidades do Cultura e Lazer de hoje, Jade? Acontece nesta quinta-feira o show da cantora Maria Rita. Ela apresenta o Samba da Maria pela primeira vez no Circo Voador. O projeto que está percorrendo diversas cidades do Brasil e do mundo traz um repertório caprichado com sucessos da discografia da cantora como Tá Perdoado, Maltratar Não É Direito e Corpo Só além de clássicos imortalizados nas vozes de grandes nomes da música brasileira como Jorge Aragão, Aragão, Gonzaguinha, Benedito de Paula e Arlindo Cruz. O ingresso custa a partir de 50 reais. O show começa às 10 da noite e tem classificação indicativa de 18 anos. O endereço é Rua dos Arcos, na Lapa, no centro da cidade. E o ator Ryan Reynolds anunciou no Twitter a chegada de um novo trailer do filme Detetive Pikachu Hoje. Ryan, que faz a voz original do Pokémon no longa, deu um documento bem humorado sobre como é o processo de preparação para viver o personagem. Na trama do filme, Tim, um garoto tímido, está buscando pistas sobre o desaparecimento do pai quando encontra Pikachu e, após descobrir que entende o que o Pokémon fala, inicia uma parceria improvável. O filme estreia no Brasil no dia 9 de maio. E o Centro Cultural Banco do Brasil, do Rio de Janeiro, inaugurou uma exposição com 103 peças resgatadas do incêndio que destruiu o prédio principal do Museu Nacional. A exposição parte do incidente para apresentar por meio de um conjunto representativo de itens resgatados dos escombros e outros preservados que o museu continua vivo e produzindo conhecimento. A entrada é gratuita. O CCBB funciona de quarta a segunda, das nove da manhã às nove da noite. O endereço é Rua 1º de Março, número 66, no centro do Rio. E para fechar, os Gremlins Filme Clássico de 1984 vai ganhar uma série animada no serviço de streaming da Warner Media. O projeto deve acompanhar a juventude do Sr. Wing, interpretado por Kai Luke, nos filmes live action. O desenho vai ter produção da Warner Bros. Television e também da Ablin Television, produtora do Steven Spielberg. Xin Shang, que escreveu as séries Gotham e Once Upon a Time, vai ser o roteirista e produtor executivo da série animada. Ainda não existe previsão de estreia para o desenho do desenho dos Gremlins, mas o serviço de streaming da Warner Media deve sair ainda em 2019 nos Estados Unidos. E essas foram as novidades do Cultura e Lazer de hoje. Eu volto amanhã com muito mais. Até amanhã, Jade Amarinho. Até amanhã, Jade. Previsão do Tempo Rio e Niterói tem céu nublado. A umidade relativa no ar é de 79%. Para amanhã, a previsão é de céu parcialmente nublado. E agora, na Ilha do Governador, 31 graus. Grande Jornal Rio Notícias Nacionais O investimento estrangeiro no setor produtivo do país caiu 30% em janeiro. Na comparação com o igual período de 2018. No mês passado, o investimento direto no país chegou a 5,866 milhões de dólares. Já no mesmo período, em 2018, esses investimentos somaram 8,363 bilhões de dólares. Os dados foram divulgados pelo Banco Central. Em janeiro, esses investimentos não foram suficientes para cobrir o resultado negativo das contas externas. Quando o país registra saldo negativo em transações correntes, precisa cobrir o déficit com investimentos ou empréstimos no exterior. A melhor forma de financiamento do saldo negativo é o investimento direto, porque recursos são aplicados no setor produtivo. E o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Amar, informou que a instalação das comissões permanentes da Casa vai ser realizada na semana após o Carnaval, a partir do dia 12. Com isso, a contagem de prazo para a tramitação da proposta de amenda à Constituição da Reforma da Previdência, lá na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, deve atrasar. A expectativa inicial do próprio Maia era que o colegiado composto por 66 integrantes fosse instalado essa semana. A CCJ é a primeira etapa de tramitação da reforma. Cabe à comissão analisar se a proposta está ou não, em desacordo com a Constituição Federal, o chamado exame de admissibilidade. No dia em que o rompimento da barragem da mina Corrego do Feijão da Vale, em Brumadinho, completou um mês, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, sancionou o projeto de lei que estabelece regras mais rígidas para a atividade de mineração no Estado. Sancionado na íntegra, o projeto de lei ainda terá que ser regulamentado por meio de decretos da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Entre as normas previstas no projeto está a proibição da construção de barragens pelo chamado método amontante, a partir da parte interna do reservatório original sobre os rejeitos anteriormente depositados. Tanto a barragem de Brumadinho quanto a de Mariana, que se rompeu em 2015, foram construídas com este tipo de estrutura. Quatro dias após a Justiça Federal derrubar a suspensão do auxílio mudança, a Câmara dos Deputados informou ter depositado o benefício nesta segunda-feira. Foram pagos mais de R$ 16 milhões a 477 parlamentares, entre eleitos e reeleitos. O pagamento havia sido proibido pela Vara Federal Cível e Criminal de Ituituba, Minas Gerais, em 24 de janeiro. Mas no último dia 21, a decisão foi derrubada pela Justiça Federal de Sergipe. Dos 513 deputados, só não receberam o auxílio mudança, os suplentes e os deputados que se licenciaram para assumir cargos no Poder Executivo Federal, Estadual ou Municipal. Termina nesta semana o prazo para que os empregadores entreguem aos seus funcionários o comprovante de rendimentos do ano passado. O documento é necessário para a declaração do Imposto de Renda de 2019, referente ao ano base 2018. Quem estiver obrigado a declarar precisa fazer isso entre 7 de março e 30 de abril. O comprovante deve trazer as informações sobre o total dos rendimentos obtidos pelo trabalhador em 2018 e o Imposto de Renda retido na fonte no período. Bancos e corretoras de valores também têm até esta data para disponibilizar aos clientes os informes de rendimento, com dados sobre aplicações financeiras que deverão ser declarados pelos contribuintes. Esses dados podem ser entregues, impressos ou disponibilizados eletronicamente. No Rio de Janeiro, 11 horas e 38 minutos. Ciência e tecnologia. Bom dia, Bruna Moura. Quais são as novidades de ciência e tecnologia? Bom dia, Vânia. Parece que a capital de São Paulo não está cumprindo corretamente com seu plano de metas para a despoluição. Isto porque os ônibus da cidade paulista se tornaram mais poluidores de janeiro de 2018 para cá. A prefeitura havia determinado em 2017 que só ônibus com ar-condicionado poderiam ser comprados pelas transportadoras. Mas a gestão municipal não exigiu coletivos mais eficientes em relação ao consumo de combustíveis fósseis. Com motor e diesel similares aos dos veículos antigos, os ônibus novos com aparelho consomem 15% mais combustível, segundo a pesquisa do Conselho Internacional de Transporte Limpo. Já a fabricante chinesa Xiaomi anunciou seu retorno ao Brasil. A companhia vai vender os aparelhos a partir do mês de março nas regiões sudeste, centro-oeste e nordeste. Só não foi divulgado ainda quais os dispositivos podem seguir os tais dois smartphones. A Xiaomi já esteve presente no Brasil com estratégia própria e acabou deixando o país pouco tempo depois. O comércio deve ocorrer em um primeiro momento em lojas físicas e os lotes vão ser pequenos. Um grupo de cientistas russos. Russo descobriu água na superfície do planeta Marte. A descoberta foi feita após um mapeamento detalhado do território vermelho. Os pesquisadores afirmam que existem várias grandes áreas em Marte e que uma terça parte é constituída por gelo. Nos últimos anos, os profissionais descobriram muitos vestígios da existência nos tempos antigos de rios, lagos e oceanos na superfície marciana, contendo quase tanta água quanto o Oceano Ártico da Terra. Um país que também resolveu entrar no mercado espacial são os Emirados Árabes Unidos. O governo anunciou nesta segunda-feira que o primeiro astronauta vai ser enviado à Estação Espacial Internacional em 25 de setembro. Em uma coletiva em Dubai, os dois astronautas treinados na Rússia disseram estar orgulhosos de serem selecionados para esta missão. Este programa faz dos Emirados um dos países árabes a enviar um homem ao espaço. E essas foram as notícias de ciência e tecnologia de hoje. Até amanhã com muito mais! Até amanhã, Bruna Moura! Até amanhã, Bruna! Grande Jornal Rio Notícias, envia com a economia! E as cadernetas de poupança com aniversário, hoje, Renem. 0,3715% e o dólar no câmbio comercial está cotado a R$ 13,7538 para compra, R$ 13,7551 para venda. E o euro no câmbio comercial está cotado a R$ 4,2627 para compra, R$ 4,2650 para venda. Valor do salário mínimo, R$ 998. E a inflação de janeiro medida pelo IPCA, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, foi de 0,32%. E a Bovespa opera em alta, de 0,22%. O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, chegou nesta terça-feira ao Vietnã, cercado de um forte esquema de segurança. O país recebe, a partir de amanhã, sua segunda cúpula com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, Kim viajou em um trem blindado desde Pyongyang e percorreu 4 mil quilômetros. Trata-se da primeira viagem de um dirigente norte-coreano ao Vietnã, depois do seu avô, Kim Il-sung, em 1964. Kim e Trump vão se reunir para debater o fim do programa nuclear norte-coreano e o relaxamento das sanções aplicadas ao regime de Kim. O presidente americano, que optou por uma via convencional ao viajar a Hanoi com seu Air Force One, vai aterrissar na capital vietnamita ainda nesta terça. Ainda sobre esta reunião, a Coreia do Sul está ansiosa por resultados substanciais e tangíveis do encontro que acontece em Hanoi. A afirmação foi feita pela ministra das Relações Exteriores da Coreia do Sul, Kang Kyung-wa, em Genebra. Ela se recusou a comentar se a reunião vai incluir uma declaração formal sobre o fim da Guerra da Coreia, que começou em 1950. E, segundo a própria ministra, os sul-coreanos estão esperançosos por um resultado substancial, tanto do lado da desnuclearização como do lado das medidas correspondentes pelos Estados Unidos. O líder da oposição no Reino Unido, o trabalhista Jeremy Corbyn, declarou que seu partido vai propor ou vai respaldar uma emenda a favor de um novo referendo sobre a saída britânica da União Europeia. Através de um comunicado, o partido trabalhista informou que vai apresentar uma cláusula para ser submetida à votação no parlamento, na qual vai pedir aos deputados que apoiem uma união fiscal permanente com a União Europeia. Com pouco mais de um mês até que o Reino Unido deixe o bloco no dia 29 de março, a primeira-ministra britânica, Theresa May, tenta fazer alterações em seu acordo de retirada para romper um impasse no parlamento. E o ministro iraniano das Relações Exteriores, Mohamed Javad Zarif, anunciou através das redes sociais que ele renuncia ao cargo. No comunicado, ele pediu desculpas por não conseguir ser capaz de prosseguir no cargo. Ainda na mensagem, o diplomata agradeceu aos iranianos e aos funcionários respeitados pela forma com que foi tratado durante o seu mandato. Mohamed Javad Zarif foi um dos líderes do acordo internacional nuclear feito em 2015. Zarif conduziu a chancelaria iraniana durante todo o primeiro governo de Rouhani. Entre 2013 e 2017, ele foi mantido no cargo com a reeleição do presidente. O projeto da Constituição de Cuba foi aprovado no plebiscito ocorrido no domingo. A confirmação foi feita pelo governo cubano nesta segunda-feira. Esta era a última etapa para que a legislação entrasse em vigor, após o parlamento local ter votado o texto final em dezembro. Na contagem da Comissão Eleitoral Nacional, 86,8% dos eleitores aprovaram a nova Constituição, contra 9% de votos contrários e 4,1% de brancos e nulos. Uma das principais mudanças colocadas em vigor com a nova Constituição é o reconhecimento da propriedade privada, ainda assim, sob forte supervisão do regime comunista. No Rio de Janeiro, 11 horas e 45 minutos. Giro de Repórteres Futuro presidente do Banco Central será sabatinado pelo Senado nesta terça-feira. E a repórter Juliana Gonçalves tem mais informações. O economista Roberto de Oliveira Campos Neto, indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para o cargo de presidente do Banco Central, será sabatinado nesta terça-feira pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Roberto Campos Neto assumirá o lugar de Langold Fein, que decidiu não permanecer à frente do Banco Central. No entanto, enquanto o nome de Neto não é aprovado pelo Senado, Gold Fein segue na presidência do Banco Central. Neto do economista, diplomata e excretor Roberto Campos, o provável futuro presidente do Banco Central, formou-se em economia em 1993 pela Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos. Na mesma instituição, concluiu mestrado em economia em 1995. Com carreira no mercado financeiro, chegou a ser membro do Conselho Executivo do Santander Investment no Brasil e no mundo, entre os anos de 2010 e 2018. O postulante ao cargo de presidente do Banco Central é atualmente assessor do ministro da Economia, Paulo Guedes, e integrou a comitiva brasileira no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. Além de Campos Neto, também serão sabatinados Bruno Serra Fernandes e João Manuel Pinho de Melo, indicados para as diretorias de política monetária e de organização do sistema financeiro do Banco Central, respectivamente. e Flávia Martins Santana Perlingeiro, indicada para o cargo de diretora da Comissão de Valores Mobiliários. Com a colaboração de Juliana Gonçalves, reportagem Marquesan Araújo. Governo estuda instalar placas de energia solar ao longo do rio São Francisco. Mais informações com o repórter Marquesan Araújo. Os canais de integração do rio São Francisco poderão receber instalações de energia solar para serem utilizadas no bombeamento da água. A possibilidade foi informada pelo presidente Jair Bolsonaro em postagem no Twitter neste domingo. De acordo com a publicação, o governo já estuda essa ideia. Segundo o Ministério do Desenvolvimento Regional, a demanda nas fases pré-operacional e operacional do projeto chega a cerca de 746 mil megawatts por ano. O consumo de energia elétrica corresponde a aproximadamente 80% dos custos da operação do sistema. As estimativas apontam que uma placa fotovoltaica de 1 megawatt gera uma economia de 9 milhões de litros de água por ano. Logo, a instalação de placas sobre o espelho d'água ajuda a reduzir a evaporação consideravelmente. Uma das explicações é de que os painéis solares montados em canais bloqueiam a radiação solar. Jair Bolsonaro ainda comentou sobre a finalização das obras do projeto. Segundo o presidente, o projeto de integração do São Francisco está em fase conclusiva de obras. E que o Eixo Norte está em reparação e a expectativa é de que os trabalhos sejam finalizados até maio. Essas informações foram verificadas em tweets anteriores. Segundo o Ministério de Desenvolvimento Regional, o Eixo Norte está com 97% de avanço. Já o Eixo Leste, concluído em março de 2017, abastece regularmente mais de 1 milhão de pessoas em 35 municípios da Paraíba e de Pernambuco. Reportagem Marquesan Araújo. Produção da indústria de alimentos deve crescer até 3% em 2019. Volta Marquesan Araújo com mais detalhes. O setor da indústria de alimentos do país aguarda para 2019 um crescimento de 2,5% a 3% do volume de produção. Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Alimentos, a ABIA, as vendas reais também devem subir, registrando um salto de até 4%. De acordo com o presidente do Conselho da Associação, Wilson Melo, as expectativas são baseadas na evolução da atividade econômica e no aumento da empregabilidade. Além disso, ele destaca que exportações têm um peso significativo no bom desempenho do setor esperado para este ano. Nós acreditamos que a gente deva crescer em 2019 alguma coisa entre 3% e 4%, acima até mesmo do PIB nacional. Muito baseado aqui no aumento da atividade econômica, no crescimento do emprego e renda e também no crescimento das exportações. Nós estamos estimando um crescimento de exportações de aproximadamente 15%. Coordenador da Comissão de Alimentação e Saúde da Frente Parlamentar da Agropecuária, o deputado federal Evandro Ruman, do PSD do Paraná, afirma que a Câmara já está discutindo os caminhos do setor de alimentos. Para ele, aumentar o investimento nessa área pode ser a garantia de uma economia mais forte para o Brasil. A partir do momento em que o poder aquisitivo do cidadão aumenta, um dos principais produtos que reage muito rápido à economia é o setor alimentício, porque a população acaba tendo aí uma busca pelos melhores produtos no mercado. Então, sem dúvida, o setor alimentício é o primeiro que reage e pode ter certeza que é um dos fatores principais aí que vão alavancar a economia esse ano e o próximo ano também. De acordo com a Abia, a indústria de alimentos é o que mais emprega no país. Em 2018, o setor gerou aproximadamente 13 mil novos postos de trabalho. Para 2019, a associação espera que sejam criados cerca de 40 mil novos empregos. Reportagem Marquesan Araújo Paraná pode investir em biomassa para ampliar a oferta de energia. Mais detalhes com o repórter Tiago Marcolini. O governo do Paraná estuda utilizar biomassa para geração de energia no estado. A ideia é de que o modelo de exploração energética seria ideal para atender as regiões oeste e sudeste do estado, dois dos maiores polos de produção de proteína animal do país. O plano do governo estadual é firmar parcerias entre a Companhia Paranaense de Energia e empresas privadas. Entre as fontes estudadas para a geração desse tipo de energia renovável estão o aproveitamento de resíduos da cultura de cana-de-açúcar, de biomassa florestal, além do aproveitamento de resíduos sólidos urbanos e da agroindústria. O Paraná é um dos líderes nacionais no setor agroindustrial. Para o deputado do PROS do Paraná, Toninho Vanchi, o Brasil precisa investir mais em fontes de energia renovável. Tudo aquilo que vem a favor da tecnologia, da produção de energia, eu acho que é viável. Hoje o Brasil precisa mudar a plataforma energética do Brasil. Temos que investir bastante nas energias renováveis e é mais um caminho importante que o Paraná está seguindo. A geração de energia a partir da biomassa pode ajudar também a agricultura familiar. A Secretaria de Estado de Agricultura e Abastecimento firmou parceria com a União Nacional das Cooperativas de Agricultura Familiar e Economia Solidária para fortalecer o setor através de garantias de infraestrutura e acesso aos mercados. O desafio dos pequenos produtores é fazer com que seus produtos cheguem à agroindústria. Vanchi acredita que o fortalecimento desses pequenos produtores é importante para o setor agrícola estadual. A agricultura familiar é o que produz o alimento de verdade, é o feijão, é o milho, o arroz, a batata. Então, a agricultura familiar tem que ser ajudada. Nós temos que priorizar o trabalho daqueles que precisam desse trabalho para sobreviver. A agricultura familiar não ganha dinheiro, ele ganha um salário apenas, é uma sobrevivência. Então, nada mais justo que o governo do estado ajudar. Segundo dados do governo federal, o Paraná conta com 246 pequenas cooperativas da agricultura familiar, envolvendo mais de 162 mil pequenos produtores rurais. Segundo o governo estadual, o planejamento do suporte aos pequenos produtores passa por detalhar um programa de suporte em logística, pequenas agroindústrias e mesmo nas lavouras, para intensificar uma produção de alimentos saudáveis. Reportagem, Tiago Marcolino. Rio Esportivo Olá, Adriano Dias. Fluminense inicia sua participação na Copa Sul-Americana nesta noite, Adriano. É isso mesmo, Claudio Soares. Bom dia para você. Bom dia, Vânia. Bom dia. O Fluminense começa essa trajetória e também busca superar a última temporada, já que o Fluminense caiu nas semifinais diante do campeão atlético paranaense. Paranaense já foi vice-campeão em uma oportunidade em 2009 e agora inicia o trajeto na Sul-Americana às nove e meia da noite no Maracanã contra a equipe chilena do Antofagasta. A equipe chilena muita gente não conhece. É a primeira vez que está disputando a Sul-Americana, mas tem um jogador que já atuou aqui no Rio de Janeiro, que é o Gonzalo Fierro. Ele já jogou com as cores do Flamengo, foi relacionado para essa partida. Em relação ao Fluminense, o técnico Fernando Dias não vai poder contar com o Paulo Henrique Ganso, que chegou depois do prazo de inscrição. Então ele só vai poder jogar pela Copa Sul-Americana com a camisa tricolor se o Fluminense passar pela equipe chilena. Então tudo indica que o Fluminense deve ir a campo com o goleiro Rodolfo, na zaga com Gilberto na lateral direita, a dupla de zaga formada pelo Digão e o Matheus Ferraz e o Caio Henrique vai ser improvisado na lateral esquerda. O Caio Henrique, que aliás começou muito bem com a camisa do Fluminense, fez gol contra o Bangu na última quinta-feira e ganha essa oportunidade jogando na ponta esquerda. No meio-campo há uma dúvida, o Bruno Silva ainda não sabe se vai ter condições. Caso ele não entre em campo, o Dodd vai assumir as funções ali. No meio-campo também junto com o Ayrton e o Daniel. E lá na ponta tem o Luciano de um lado, o Everaldo do outro e o centralizado, o Ioni Gonzalez. E é importante o Fluminense fazer uma boa vantagem. Quando chegar no jogo de volta, que vai acontecer já daqui a poucas semanas, o Fluminense consiga entrar de uma forma tranquila para a próxima fase. Lembrando que os adversários da fase seguinte, da Sul-Americana, só vão ser conhecidos a partir de maio, quando termina assim a primeira fase e se juntam também aquelas equipes que ficam de fora da Libertadores, que ficam na terceira posição. Essas equipes saem dos seus respectivos grupos da principal competição da Libertadores e vão caminhar para a Sul-Americana, se juntar para aqueles que já avançaram para a fase seguinte. Como é o caso do Botafogo, que conseguiu derrotar o Defensa e Justiça na semana passada e já está na segunda fase. Vamos falar do Flamengo. O Flamengo, que ontem, como eu já anunciei aqui, anunciou a venda do atacante Henrique Dourado para o futebol chinês. O Flamengo vai desembolsar cerca de 25 milhões de reais pela venda do jogador. Henrique Dourado, aliás, deu uma entrevista no Galeão, onde ele já estava embarcando para a China para fazer os exames médicos. Muito emocionado. Ele se despediu do ataque rubro-negro. Ele já disputou 46 jogos com a camisa rubro-negra, marcou 15 gols, foi junto com o Lucas Paquetá, o artilheiro do time, na última temporada. Já tinha marcado dois gols já nesse ano. Valeu a pena essa transação? Claro, o Flamengo foi muito bom porque o Henrique Dourado era um atacante de reserva. Apesar do seu comprometimento com o time, ele não teve aquele desempenho que o levou a ser artilheiro do Campeonato Brasileiro de 2017 com o Fluminense. Isso pesou e muito. E o Flamengo até que saiu muito bem nessa negociação. E todo esse dinheiro que o Flamengo arrecadou do futebol chinês vai já estar destinado para a compra do lateral de Heitor Rafinha, principalmente de um dos setores em que o Flamengo sofre bastante. Vamos falar então do Vasco da Gama, que joga só no sábado contra a equipe do Boa Vista pela Taça Guanaguara, mas já tem jogador pensando no futuro. O Maxi Lopes deu uma entrevista coletiva ontem, ele já está adiantado nas negociações com a diretoria Cruz Maltina em renovar o seu contrato. Só resta saber se vai ser até 2020 ou se vai ser até 2021. Hoje ele está com 34 anos, vai fazer 35 em abril, e pode até ser que ele encerre a sua carreira no Vasco da Gama, clube no qual ele se identificou e muito. Eu pulei o Botafogo, o Botafogo joga amanhã também, 9h30 da noite, contra o Cuiabá, pela Copa do Brasil. Tem que até confundir os torneios, né? Copa do Brasil, se eu não me engano é muito campeonato. Pela Copa do Brasil, o Botafogo joga com o Cuiabá, às 9h30 da noite, no estádio Newton Santos. E tem uma notícia que pode agradar para alguns e desagradar para outros, que é a possibilidade do Diego Souza vestir as cores alvinegras nessa temporada, e que está em descrédito no São Paulo, descrédito no São Paulo, melhor dizendo, desde a eliminação da fase da Libertadores, uma eliminação até precoce. Há uma impasse apenas também nas questões salariais, questões de valores, que o São Paulo quer receber, uma compensação financeira, para tirar o jogador do Morubi e passar para o General Severiano. Então o Botafogo está na expectativa para saber se vai ter condições de ter o Diego Souza vestindo as cores do time de General Severiano. E com essas informações, eu encerro minha participação por aqui. Amanhã eu volto com outras notícias esportivas. Até lá. Até amanhã, Adriano Dias. Até amanhã, Adriano. No Rio de Janeiro, 11 horas e 58 minutos. Grande Jornal Rio Notícias. E estes foram os destaques de hoje. Liberação de veículos vai poder ser feita com a emissão de documentos online no Rio de Janeiro. Prefeito do Rio, Marcelo Crivella, acusa operadores do BRT de retirar ônibus para compensar a perda de 100 mil passageiros. Justiça derruba a suspensão do pagamento de auxílio mudança para deputados. Prazo de entrega de comprovante de rendimento do imposto de renda termina nesta semana. Ministro das Relações Exteriores do Irã renuncia ao cargo. Nova Constituição de Cuba é aprovada em plebiscito. Grande Jornal Rio Notícias. Apresentação, Cláudio Soares. E Vânia Barbosa. Reportagem, Juliana Gonçalves. Marquesa Araújo. E Tiago Marcolini. Redação, Adriano Dias. Bruna Moura. E Jade Marinho. Na técnica, Clévia Ferreira. Coordenação de jornalismo, Lohane Alvim. Você pode conferir o Grande Jornal Rio Notícias de hoje no canal da Rádio Rio de Janeiro no YouTube. E sigam ouvindo a nossa programação. A seguir, você acompanha o programa Analisando os Fatos. Grande Jornal Rio Notícias.